Então galera, estamos aqui com esse task top aqui, o cliente relatou para nós que ele pediu para um técnico fazer a troca do processador dele, e aí ele fez a troca, após isso o equipamento não funcionou mais. Então a gente passou primeiramente para ele uma limpeza interna, porque devido ao estado que está sujo, e aqui vai ter que fazer uma lavagem química nessa placa, porque tem vários pontos de oxidação na placa, fora a quantidade de sujeira que tem nessa placa. Então, ou seja, essa placa aqui, enquanto o equipamento não estiver totalmente limpo, placa limpa, não tem como a gente saber realmente qual que é o problema dele, qual que é o defeito, por conta que... Está fora de constatação aqui fazer qualquer tipo de testes aqui nessa placa. Então assim que a gente fazer a lavagem química dessa placa, limpar todos os coolers, sistema de resfriamento, retirar a placa daqui, lógico, para poder fazer limpeza, limpar memória, verificar aqui o processador, se está todo com os pinos normais. Após todo esse procedimento, a gente vai montar novamente aqui a placa, e aí sim começar a fazer os testes de todos os periféricos, memória, processador, e os outros periféricos que o cliente possui. A gente já tirou a placa de vídeo dele aqui, ó, a placa de vídeo também está muito suja, né, bastante suja aqui dentro, aqui. Então aí somente após ter feito todo esse procedimento que a gente vai começar a testar peça por peça, porque do jeito que está aqui, infelizmente, não tem como a gente poder fazer nenhum tipo de testes, pelo estado que está o equipamento. Precisa equipamentos aí, Mili? Não precisa ter separador de calor em cima do processador, não? Tem, ele tem, ele está na caixinha ali. Ah, tá, o cliente enviou separado. Ele enviou separado, está guardado ali, e é até um colorido, mas todos tem que ter. Ah, entendi. Perfeito, Marcos, e assim que você finalizar a desmontagem aqui e for iniciar a lavagem química, a gente volta para gravar para mostrar para o pessoal o estado que o equipamento está um pouquinho mais de perto. Bom, pessoal, agora que a placa já foi desmontada, a gente vai mostrar para vocês aqui os detalhes bem de pertinho, para vocês verem a sujeira que está na placa. Vários componentes oxidados aqui, está dando para ver bem de longe. Ó, bastante sujeira. Aqui o Marcos já deu uma breve espanada aqui, mas ainda tem bastante sujeira. Então, agora esse equipamento aqui, ele vai terminar de ser desmontado, retirar os módulos de memória, o processador, a bateria de semose, e ela vai para a máquina de lavagem química, né? Para tentar tirar o máximo de resíduos de oxidação que a placa está. Aqui, ele já tirou mais vários aqui, os periféricos, né? Terminando, ó, está bastante bagunçado os cabos. A fonte do cliente ainda permanece aqui. E aqui é a parte de fora, né, do desktop. Bastante suje também. Cadê o dissipador de calor que chamou? E o dissipador de calor da placa, olha. Isso aqui não é indicado. Essa quantidade de pasta térmica não resolve, faz piorar a situação do equipamento. Então, eu vou mostrando para vocês aos poucos aqui, conforme o Marcos vai desmontando, para vocês verem o tanto que esse equipamento está sujo. Pode. Então, pessoal, ó, vamos com esse aparelho aqui. É um Acer Nitro 5, tá? O cliente alega que ele levou ele para a assistência, para fazer a limpeza. Fizeram a limpeza, segundo ele, né? Mesmo assim, o aparelho continua com problema de barulho nos coolers quando acelera muito. Então, olha aqui, ó. Como é que fizeram a limpeza? Olha a cor desses coolers, ó. Que tipo de limpeza será que fizeram, né? E esse cooler aqui, ó, realmente, ó, ele faz barulho, como se estivesse agarrando. É um problema normal desses coolers agarrar nessa tampa aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa aí, já desconectei a bateria, né? Vamos fazer a desmontagem aqui e ver aí como, né, que essa outra assistência fez a limpeza, qual passa térmica eles utilizaram. Eu vou falar, acho que não foi feito limpeza não, porque olha aqui, ó. Olha o jeito que tá. Esse thermal pads aqui é líquido, né? Então, é normal, mas o cooler tá muito sujo, apesar desse aparelho sujar rápido, mas aqui, ó, também solto, ó, os plásticos, né? Então, fizeram, se fizeram a limpeza, fizeram umas limpezas aí bem nas coxas, né? Então, vamos fazer a desmontagem aí, né, pra fazer a limpeza aí completa do equipamento. Renato, você falou que esse aparelho suja rápido? Sim. Quanto tempo você recomenda? No máximo de seis em seis meses, entendeu? Pelo menos o cooler, né? Eu tenho um e eu limpo de três em três meses, pelo menos a parte do cooler, né? Só que o meu é um Predator, mas é um Helios 300. Mas, é, o princípio é o mesmo, praticamente a mesma coisa. O meu eu limpo de três em três meses. Eu só não troco a passa térmica, a passa térmica, eu coloco uma passa térmica de alto desempenho, então eu não troco ela toda vez, não. Mas, pelo menos, os coolers eu limpo de três em três meses, que esse aparelho, por ele ter muitas aletas no cooler aqui, inclusive alguns deles é de metal, ele suja muito. Então, pessoal, ó, desmontando aqui, ó, olha o que é que eu vi aqui, ó. Tá solto, ó. Tá vendo? A outra assistência que foi fazer a limpeza, ó, tirou o blackhead daqui, ó. Tá solto da placa. Eu tirei todo o negócio aqui, vamos tirar aqui agora, tá vendo? Tirar. Vamos desconectar o cooler aqui. Vamos desconectar esse. E vamos desconectar esse. É, eu acho que não tá feito sem pesa não, né? Não, não foi feito sem pesa não, ó, passa térmica. Aparentemente original, tá? E, ó, completamente sujo. É, o thermal pad tá assim, é normal, tá? Esse thermal pad, ele é líquido mesmo, então... Isso aqui é normal, mas essa passa térmica tá com muita cara de ser original, tá? Então, vamos desmontar aqui, fazer a desmontagem do cooler aqui pra ver como é que tá o cooler aqui de baixo. Mas aparentemente aí não foi feito limpeza não, vamos ter que ressoldar isso aqui, ó. E ali, ó, tá solto uma das partes do processador, ó. Provavelmente na hora que tentou desapertar lá, ou alguma coisa assim, ou começou a fazer limpeza, viu que soltou isso aqui e já largou quieto, né? Falou que fez limpeza, mas não foi feito limpeza não. Então, pessoal, ó, tiramos aqui, ó. Bem de sujo, tá vendo? Começando a tampar, né? Não tá tampado, né, 100%, mas tá começando a tampar, aí, ó, bem de sujo. Então, aparentemente aí realmente não foi feito limpeza. Provavelmente, o que que a assistência fez, né? Começou a desmontar quando isso aqui que soltou já largou quieto e falou que fez a limpeza, mas aparentemente aí não fez. Então, vamos fazer agora a limpeza mesmo, né, a lubrificação dos coolers, ó, montar tudo. Lavar, a gente lava isso aqui, tá? Lubrifica, né? Vamos montar de novo aí e ver. Aparentemente não tem lugar aqui que tá pegando, tá? Geralmente fica a marca aqui, onde o cooler tá pegando, nesse caso aqui não tá. A gente já tinha até separado uma sucata aí, caso precisasse trocar o cooler, né? Mas aparentemente acho que não vai precisar trocar não, tá? É só a questão da limpeza mesmo e da remontagem aí correta do equipamento e trocar essa pasta térmica, que aparentemente aí é a original. Já. Então, galera, esse aqui é aquele desktop que nós estávamos fazendo a limpeza. Nós já desmontou ele todo, já fez a limpeza dos coolers, né? Já fez a limpeza dos coolers de lá, daqui de cima também. Já fez a limpeza aqui da placa de vídeo, né? Já tá totalmente limpa. A placa-mãe dele tá aqui na culpa, né? Porque é uma lavagem aqui. Então ela tá aqui. Já terminou também o processo. Agora eu vou tá aqui, tirando a placa daqui. Aqui, ó. Olha a diferença da placa agora. Bem limpa agora. Isso pareceu sendo nova. Era sendo nova, justamente, ó. Sem nenhum ponto de oxidação, pelo menos visivelmente aqui, melhorou bastante a placa, ó. Bem mesmo. Ela tá muito suja, muito oxidada. Então agora eu vou fazer o processo de secagem dela ali. E assim que a gente montar ela ali novamente, montar processador, processador dele tá aqui. Assim que a gente montar o processador, dissipador, fazer toda a instalação aqui agora novamente, a gente volta a filmar, pra ver se vai resolver ou não, né? Todos os processos que a gente fez aqui. Mas, igual eu falei, a princípio teria que fazer isso aqui, por conta que o equipamento não tava nem ligando, né? Outro técnico já mexeu nesse equipamento, pra trocar o processador pro cliente, né? Só que depois que ele mexeu, foi que o equipamento parou de ligar. Então, vamos fazer agora o procedimento de secagem da placa, a vantagem, e ver se ele vai voltar a ligar. Pode, pode. Então, galera, ó, já tiramos a placa lá, né? Da cuba, já fizemos a limpeza dela aqui, regravamos as duas BIOS, né? Tivemos que regravar aqui as duas BIOS, porque essa placa mãe, ela tem aqui a função de dual BIOS, né? Ali, ó. Então, é... Tá testando agora aqui, já colocamos o dissipador dele, tá com as memórias dele. A única coisa que eu não tô usando dele aqui é a placa de vídeo dele, porém, a gente já testou a placa de vídeo dele na nossa placa mãe ali de teste, e ela tá funcionando. Agora eu vou tá ligando aqui, ó. Ó, ligou. Limpou, já vai gerar a imagem lá, ó. Então, funcionou aí. Agora, é só montar ela no gabinete, né? Terminar de fazer a montagem agora, e liberar pro cliente aí. E aí, já. Então, galera, terminamos aqui. Já montamos a placa mãe lá no gabinete. Tá com a placa de vídeo do cliente. Cooler. Já tá tudo ligado corretamente. Já dá pra ver uma diferença bastante aí no equipamento, né? Já tá gerando imagem sobre o sistema normalmente do cliente, né? Tá sendo reconhecido ali, ó, o processador do cliente. É um Ryzen 7. 5.800X. Então, com isso agora, só fazer mais alguns testes aqui e liberar pro cliente, mas funcionando aí corretamente já. E aí, ó, o que é isso? E aí, ó, o que é isso?